Foi uma sessão histórica do Tribunal de Justiça do Piauí. Pela primeira vez, quatro desembargadores foram escolhidos em uma única sessão. Uma das vagas pertencia ao desembargador José de Ribamar Oliveira, aposentado no ano passado. Tive aquela aspiração de fazer um trabalho para o tribunal, que terminou sendo possível. Consegui colocar o tribunal no cenário nacional e ser mais conhecido até dentro do Piauí. Hoje, o Piauí se augura do tribunal que tem. Eu diria que o perfil é aquele que eu sempre sonhei. É aquele que produz muito, que é respeitador, que atende as pessoas com urbanidade, que respeita os pobres, principalmente, que são os mais necessitados. Esse que é o juiz que eu sempre sonhei. São 14 candidatos que disputam quatro vagas deixadas pela aposentadoria de quatro magistrados. Eulália Pinheiro, José de Ribamar Oliveira, Edivaldo Moura e Eufrásio Alves. São duas vagas pelo critério de antiguidade e duas vagas pelo critério de merecimento. A sessão começou às 10 da manhã. Cada desembargador teve direito a três votos e todo o processo de votação foi aberto ao público. O juiz Dioclésio Souza da Silva foi eleito com 16 votos, no critério merecimento. Estou muito feliz e, acima de tudo, grato pelos desembargadores que compõem o TJ, na Justiça do Piauí, reconhecerem meu trabalho e me credenciarem a continuar trabalhando, prestando a jurisdição e servindo ao nosso povo piauiense, que é tão bom e merece bons serviços, sobretudo na Justiça. No critério antiguidade, a primeira vaga foi preenchida pelo juiz Antônio Reis de Jesus Noleto. Encaro como eu encarava lá no primeiro tribunal do jogo, com tranquilidade. A outra vaga, também pelo critério de merecimento, ficou para o juiz José Vidal de Freitas Filho. Já atuei como convocado e no TRE, mas aqui é diferente analisando as decisões dos colegas juízes de primeiro grau. Então, é um desafio, mas o objetivo é a gente poder contribuir, sim, para uma justiça mais rápida e eficiente. A última vaga no critério antiguidade ficou com a juíza Maria do Rosário de Fátima Martins. Minha prioridade, como eu já estava aqui no tribunal convocada, é procurar sempre fazer justiça e injustiça tem que ser célebre. Alguns recordes estão sendo quebrados. Nós, na nossa gestão, vamos nomear nove desembargadores. São juízes que estão chegando ao tribunal preparados em todos os aspectos. No aspecto intelectual, no aspecto ético, moral, juízes experientes. E tudo isso vem somar.